Tá ligado, mano, que aqui eu vou rimar, eu vou voltando nesse bicho, te mataram, tá ligado que esse cara aqui não tá aguentando você, já que tá ligado, desembouco, eu tô mandando, aqui eu tô matando, o cantinho da verdade é avalanche, você tá ligado, mano, que você não vai rimar. Sabe fazer speed flow? Senta que eu vou te rimar! Ei, então me ensina, menino, até porque, meu mano, você tá ligado, que eu não tô declino, pode ter certeza, tudo aqui, quando eu começo a fazer rimar, na hora é isso, é fácil, você sabe que eu não paro, só me esse disparo, até porque, mano, aqui, mano, que é trágica, tá hora B, que tá colocando meus vídeos em prática. Ei, calma, que é minha vez, você tá muito acelerado, mano, sabe que cê é meu freguês, até porque, cê não emprasa, cante, vem te arrasar, você ganhou na aldeia, hoje eu vim te bater na tua casa. Yeah, saque aqui, vem, low.